A partir de 1º de novembro, os agricultores familiares que desejarem acessar políticas públicas do governo vão ter de emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Ele vai substituir a declaração de aptidão ao PRONAF. Aqueles que estão com as inscrições em dia vão ter a documentação atualizada para o novo sistema de forma automática, quando a validade do cadastro anterior se encerrar. Para começar os trabalhos, o Emerson tem que se preparar. Equipamentos de proteção como a roupa branca e larga, máscara, botas e luvas são indispensáveis. A apicultura é a atividade de criar abelhas e explorar a produção com o intuito de usufruir renda. Há mais de 10 anos, Emerson e sua família se dedicam à apicultura nesta propriedade, na cidade de Formosa, e o negócio vem crescendo. Ser apicultor é a mesma atividade rural de ser agricultor. É uma atividade que engloba a agricultura familiar, no caso. De acordo com o último censo agropecuário de 2017, cerca de 77% dos estabelecimentos rurais no país são de agricultura familiar. Desde 2006, produtores como Emerson foram reconhecidos por lei no Brasil e tem um documento de identificação, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, ADAP. Também são beneficiários da ADAP pescadores, artesanais, extrativistas e quilombolas, por exemplo. A declaração funciona como uma identidade e é uma espécie de porta de entrada do pequeno agricultor às políticas públicas de incentivo à produção e geração de renda. E para melhorar esse sistema de registro, neste ano o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está implementando o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O CAF, através dos cursos que estão sendo disponibilizados gratuitamente, todo mundo está sendo bem treinado para recepcionar os agricultores familiares. Essa nova ferramenta trará mais transparência e segurança jurídica, pois permitirá o cruzamento de dados com outras bases de dados do governo federal. A volumes de dados com bastidores ropa de Pow約 Scladıявosas E que muitas regras gast watchedão teve que para transferência jurídica, bem punk acreditável! WS ditem lá para apoiar mais transparência jurídica, acontece